O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Udo, Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Estamos de volta com o programa Negócios de Valor, trazendo para você agora os melhores eventos que acontecem na nossa cidade e no nosso estado. Anote aí para que você possa participar. Estão abertas as inscrições para o curso de formação em Psicologia Positiva, com primeiro, segundo e terceiro módulo a partir de novembro. Não perca! No dia 16 de janeiro, Marina Simão, instrutora e consultora, ministra palestra sobre salário emocional, O Segredo da Produtividade nas Empresas, que acontece no Hotel Arreio. Outras informações você pode conseguir através do número 9962-6949 ou através do 9844-0969. Na primeira semana de dezembro, a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina homenageou as mulheres que movem a economia da capital em mais uma edição do Prêmio Mulher de Negócios. A alegria que essa casa faz essa justa homenagem a essas guerreiras, a essas mulheres que a cada dia ocupam seu espaço. Mulheres guerreiras, mulheres que ajudam ao desenvolvimento não só da nossa capital, mas também do nosso estado. Criando, desenvolvendo emprego, gerando renda e dando dignidade a toda a sociedade. E a Câmara não poderia deixar de se furtar de fazer essa justa homenagem. A jornalista e diretora da Opala Comunicação, Carla Nery, foi uma das homenageadas. A indicação foi do vereador Ricardo Bandeira. A Carla é show. A Carla é uma mulher de negócio. A Carla é uma mulher empreendedora. A Carla é empresária. A Carla é uma grande filha, uma grande companheira. Então ela merece esse prêmio. O empreendedorismo, que eu sei que através do empreendedorismo nós podemos desenvolver uma nação. Uma nação. E um dos meus sonhos é transformar a Teresina em uma grande capital empreendedora do nosso país. Mestre em comunicação e empresária do ramo, além de editora-chefe da revista Fé Comércio, Carla Nery também apresenta o programa Negócios de Valor, que vai ao ar todos os domingos na Band Piauí. Eu fico muito feliz de estar aqui ao lado de mulheres que já empreendem no nosso estado algumas há mais de 30 anos, com empresas que são consolidadas no mercado e de estar ao lado delas estimulando o empreendedorismo feminino. E que com o meu trabalho de jornalista através da revista Fé Comércio do programa Negócios de Valor e dos eventos que a gente promove lá na Opala, divulgar o que tem de melhor no nosso estado. E nós aos poucos vamos mostrando as empresas do nosso estado para as pessoas conhecerem o que tem de bom aqui. Quando eu estava começando com a minha empresa, eu entendi que era uma atitude inteligente começar e estar próximo de mulheres que também empreendem. E assim surgiu o grupo Mulheres de Negócios do Piauí. Hoje já é uma associação com mais de 200 mulheres no nosso estado se fortalecendo cada dia mais. Da moda culinária, o Prêmio Mulher de Negócios reconheceu a força da mulher na economia e no empreendedorismo. Esse prêmio de suma importância e até assim é uma forma de motivar outras mulheres com outros segmentos e aí em frente, não desanimarem, porque as dificuldades existem, né? Eu sempre disse que as dificuldades existem, mas elas só existem para serem quebradas, né? A gente, eu acho que esse prêmio é uma forma de realmente incentivar outras mulheres. A cada dia é um aprendizado e eu comecei nessa área de empreendedorismo já faz uns 5 anos, buscar o meu espaço, não só ser empregada. Então eu sempre quis ter o meu próprio negócio e hoje eu estou realizando esse sonho, já tenho um negócio que é uma grande feira há 5 anos, graças a Deus, todas as edições são um sucesso, que é o Outlet Chic. E hoje eu estou montando outro negócio, então assim, apesar da crise, mas eu estou indo agora, próxima semana, a Belém para visitar algumas fábricas e não me abateu essa crise. Então eu queria dar esse exemplo para todas as mulheres que estão assistindo para não desistirem, porque apesar desse momento, se você tiver perseverança, trabalho, você conquista, você consegue chegar lá. Chegou a hora de acompanhar o quadro Cultura Empresarial, onde nós trazemos dicas de livros, de filmes, sites e outros aplicativos do que você precisa fazer para alavancar o seu negócio. Acompanhe. O quadro Cultura Empresarial é um oferecimento de armazém confiança, os melhores produtos com o menor preço, que deseja a todos os colaboradores, clientes e fornecedores um feliz Natal e que 2018 seja um ano de prosperidade a todos. A minha dica do quadro Cultura Empresarial de hoje é o livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Maia, que já teve mais de meio milhão de cópias de livros vendidos nos Estados Unidos, nos ensinando o quanto é importante a gente controlar aquilo que a gente fala. Você tem falado muito dos seus problemas, reclamado muito? Olha só, você precisa mudar a sua comunicação para que as coisas de fato possam acontecer e acontecer de um modo positivo na sua vida. Você acompanha agora outras dicas do nosso programa. O Iplash não é precisamente um filme sobre jazz, mas sobre motivação e foco para atingir os seus objetivos. Andrew é um jovem baterista que sonha em ser o melhor da sua geração e gravar seu nome na música americana, como fez Bud Hitch. Crie listas de trabalho a executar de maneira mais fácil e prática. Depois de acompanhar as nossas dicas culturais, a gente traz para você a voz da experiência. Esse é o quadro Dica do Empreendedor. O quadro Dica do Empreendedor é um oferecimento de Pet Mais Vida, Plano de Saúde Animal, 4141-1031. Bom, então o meu conselho para quem quer ser empreendedor é ter foco. Então você pode manter bem o seu funcionalismo, pago em dia é salário. Não é para ter o melhor salário do mundo, não. É para ter... ele fica muito orgulhoso de trabalhar na empresa, que ele pague regiamente os seus proventos. É a história de mudança de foco, por exemplo. Você começa a ter algum lucro e ao invés de investir na própria estrutura, começa a fazer empreendimentos em outras áreas que você não conhece. Se você conhecer bem, então você é um empreendedor diferente. Mas quem é médico, que está aqui trabalhando dia e o turno e começa a empreender, fazer empreendimentos que ele não vai administrar, ele tem muita chance de não dar certo nenhum e nem outro projeto. O programa Negócio de Valor de hoje vai ficando por aqui. Para você que está sempre ligadinho conosco, compartilhe o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Nesse finalzinho de ano, início de 2018, nós vamos estar reprisando alguns dos melhores programas que foram ao ar no programa Negócio de Valor. E a gente volta com novidades e programa muito especial para você no ano de 2018. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo e um ano próspero para cada um de nós. Acredite em você? Acredite no talento! O programa Negócio de Valor é um oferecimento de Udo Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac e Fran Cabelos. Acredite você também no talento!